No baile ela quer me trombar, chega a xereca até pisca na frente da tropa que ela quer jogar Roça e taca na pica com a bunda e ela me... Ai caralho, que no baile ela quer me trombar Chega a xereca até pisca na frente da tropa que ela quer jogar Então roça e taca na pica com a bunda e ela joga pra me instigar Essa mina ela só facilita, então pode jogar, que pica pra levar Então quica por cima a raíça, que no baile ela quer me trombar Chega a xereca até pisca na frente da tropa que ela quer jogar Então roça e taca na pica com a bunda e ela joga pra me instigar Essa mina ela só facilita, então pode jogar, que pica vai levar Então quica por cima a raíça, então quica por cima a raíça Então quica por cima da pica, então quica por cima a raíça Então roça e taca na pica, taca na pica Então roça e taca na pica Taca na pica Então roça e taca na pica, taca na pica Então roça e taca na pica Bota na boca, labusa tudo Filha da puta, não liga pra nada Mulher de bandido Toma pica na cara Toma pirocada na cara Ah, vai, toma pica na cara Mulher de bandido Toma pica na cara Mulher de bandido Toma pica na cara Toma pirocada na cara Ah, vai, toma pica na cara Toma pica na cara Bota na boca, labusa tudo Filha da puta, não liga pra nada Mulher de bandido Toma pica na cara Toma, 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 toma Toma pica na cara Toma pica na cara No baile ela quer me trombar Chega xereca até pisca na frente da tropa Que ela quer jogar Roça e taca na pica Com a bunda ela me... Ah, caralho Que no baile ela quer me trombar Chega xereca até pisca na frente da tropa Que ela quer jogar Então roça e taca na pica Com a bunda ela jogar Não sente vida, tá? Essa mina ela só facilita Então pode jogar Que pica vai levar Então quica por cima a raíça No baile ela quer me trombar Chega xereca até pisca na frente da tropa Que ela quer jogar Então roça e taca na pica Com a bunda ela joga Pra me instigar Essa mina ela só facilita Então pode jogar Que pica vai levar Então quica por cima a raíça Então quica por cima a raíça Então quica por cima da pica Então quica por cima a raíça Então roça e taca na pica Então roça e taca na pica Taca na pica Bota na boca, labusa tudo Filha da puta não liga pra nada Mulher de bandido Toma pica na cara Toma pirocada na cara Ah, vai Toma pica na cara Mulher de bandido Toma pica na cara Mulher de bandido Toma pica na cara Toma pirocada na cara Ah, vai Toma pica na cara Toma pica na cara Bota na boca, labusa tudo Filha da puta não liga pra nada Mulher de bandido Toma pica na cara Toma pica na cara Toma pica na cara